Dezenas de lideranças empreendedoras jovens da Amazônia foram descobertas em atuação contra a destruição da floresta e na contenção das mudanças climáticas. Elas foram mapeadas por uma entidade internacional voltada à identificação de líderes inovadores em todo o mundo. Valtecu Maruara é um dos líderes indígenas do coletivo Jovem Tapajônico. Ele debate os efeitos climáticos na Amazônia e escolas e comunidades da região do rio Tapajós, no oeste do Pará. Falar de mudanças climáticas é falar da gente, é falar de quem mora dentro dessas comunidades que dependem desse sistema para sobreviver. Leva esse debate também para dentro das comunidades de uma maneira bem leve também, que possa conscientizar, levar mensagem para que essa juventude se autoconscientize sobre esse tema. E falar também que tudo isso depende muito das questões políticas dentro do nosso estado. O projeto na região oeste do Pará é apenas um dos desenvolvidos por 45 jovens identificados como empreendedores sociais e líderes de organizações da região em 2021. Além da idade, a característica comum entre os integrantes desse grupo é a capacidade de mobilizar grupos e comunidades, sem depender de estruturas políticas e de governos. A descoberta dessas lideranças foi da organização AXOCA, entidade voltada ao mapeamento e apoio a lideranças inovadoras. A gente foi instituição por instituição, desde as escolas e as universidades, que são onde os jovens estão, e eles falam de um primeiro lugar que os currículos, tanto das escolas quanto das universidades, não são produzidos na Amazônia. Então, os conhecimentos dos amazônidas não são valorizados, não são respeitados, e isso é uma das grandes causas da má gestão ambiental. De acordo com a ONG, esses líderes da Amazônia suprem o relaxamento dos órgãos federais no combate ao desmatamento e invasões na região. Também tem potencial de desenvolver um modelo econômico sustentável para a Amazônia, uma forma de frear atividades nocivas, como o garimpo ilegal em terras indígenas. A mobilização da juventude indígena, principalmente em relação à proteção das florestas, em relação à agenda climática, é fundamental, porque eles são o presente, não só o futuro.